Deixa eu voltar aqui, quero falar com o Lúcio, que tem informações, atenção, de agora à tarde do Corpo de Bombeiros, gente. É sobre a tragédia na BR-376, deixa eu voltar com o Lúcio ao vivo, as últimas informações oficiais é com você, Lúcio. Pois é, Paulo, são mais de 50 homens do Corpo de Bombeiros que estavam trabalhando hoje até 5h30 da tarde. Como eu disse na nossa conversa anterior, as atividades por hoje cessaram, está muito perigoso ali, viu, Paulo? Algumas máquinas pesadas da companhia que administra o trecho, ela continua tirando um pouco de terra, mas tudo com muito cuidado. Então, hoje à tarde, nós conversamos com o Tenente Coronel, o Adriano Barbosa, e ele traz mais detalhes sobre esse trabalho. Vamos ver. Conseguimos localizar dois mortos, né? Então, um foi localizado ontem mesmo, né? Já na constância do início das operações, e o outro foi resgatado, aí faz questão de uma hora, ali já debaixo da estrutura. Nós chegamos agora, assim, numa fase que as vítimas que estavam próximas, ali do ponto que a gente acessa, essas foram retiradas. Mas, assim, a gente não tem, justamente assim, nenhum plano ainda com relação a continuar esse trabalho. Então, a gente precisa, justamente, que os geólogos determinem a condição de estabilidade para que as guarnições tenham segurança para operar na área. Esses carros, a gente tinha uma esperança de que a lama estivesse encoberta, estivesse sobre a pista de enrolamento. Conforme a artéria está tirando o sedimento, essa expectativa nossa não se confirmou. Carros, provavelmente, foram empurrados em direção ao rio. Pois é, Paulo. Então, só para você ter uma ideia, nós pegamos alguns detalhes sobre essa vítima que foi encontrada morta, hoje, ali na pista próxima a um caminhão. Então, seria um homem, tá? Ele tem a ponta do dedo, médio, esquerdo, amputado. É uma informação importante, a família talvez possa reconhecer. E tem também uma cicatriz na panturrilha esquerda. São detalhes que o Corpo de Bombeiros, o ML, passou aí a nossa equipe de reportagem. Esse corpo que já está no ML de Curitiba, então foi encontrado hoje. O corpo que foi encontrado ontem, por exemplo, até agora não dá para saber se é um homem ou se é uma mulher, pelas condições. Agora, como disse também o Tenente Coronel Adriano Barbosa, Paulo, No momento em que houve o desmoronamento, então os carros, alguns carros, podem ter sido empurrados para dentro do rio. Então, é uma situação complicada, os trabalhos devem continuar, as próximas horas tem previsão de mais chuva por aí. E eles garantiram para a gente, no mínimo, 24 horas de trégua no tempo para que eles possam fazer uma busca mais minuciosa no local, viu? Então, vamos lá.